E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e o vídeo de hoje é um guia completo para fazer um setup num cubo 3x3. Eu já fiz alguns vídeos sobre setup, mas foram todos meios quebrados assim. Um foi fazendo um setup sem ensinar, outro foi só dando dicas, outro foi ensinando a limpar o cubo, outro só lubrificar. Então hoje é um guia definitivo para você aprender a fazer um setup no seu cubo 3x3. Eu vou ensinar como você vai limpar o seu cubo, lubrificar e ajustar para ele ficar perfeito. Então o cubo que eu vou usar, como eu vou fazer o setup na verdade, é um GAN 356X, e ele tem um sistema um pouco diferente das molas. Então para isso, para ajudar bastante vocês, eu trouxe aqui um RS3 M2020 e um MF3 RS, para vocês verem 3 sistemas de ajuste de mola diferentes e não ficarem meio perdidos. Esse aqui é só um parafuso normal, não tem muita diferença. Pronto, consegui. É só um parafuso e uma mola, não tem nada especial aqui. O RS3 M já tem um sistema um pouco diferente, com essa peça azul para compressão. E por fim, o GAN, que é bem diferente. Ele não tem nem parafuso. E os materiais que você vai precisar para fazer isso são Um pano bem macio para limpar as peças A chave do seu cubo, pode ser uma chave Philips dessa No caso do GAN, é uma chave assim A chave que usa para desmontar o seu cubo Então aí vai precisar molhar o pano, então para isso eu peguei um borrifador, mas você pode molhar da torneira mesmo E depois torcer o pano, para não ficar tão molhado Você vai precisar de lubrificantes, para lubrificar o seu cubo depois que ele está limpo, né? Eu trouxe aqui alguns tipos, para eu ver qual que fica melhor E por último, você vai precisar de muita paciência também, porque demora bastante É uma coisa que não é para fazer na hora assim que você quer Tem que tirar um tempinho lá, uma meia hora Porque demora um pouquinho Mas agora sim, vamos começar Então como limpar o cubo é igual para os três Eu vou limpar só o GAN e mostrar para vocês Primeira coisa é pegar a chave do seu cubo No caso da GAN, é essa chave aqui Mas a maioria dos cubos vai ser uma chave desse tipo aqui Uma chave Philips Aquela com quatro pontas Então vamos começar Vou tirar essa chave aqui do lado que eu não vou usar Tenho que tirar todas as center caps, que são essas peças aqui Do centro Desse jeito aqui Tirar de todos os lados e depois eu volto aqui Tenho pronto Está aqui já sem as center caps Gente, aqui nessa parte do vídeo eu falei uma coisa, mas ficou meio estranha Então eu decidi tirar do vídeo e falar aqui agora para vocês Eu queria explicar de quanto e quanto tempo você tem que fazer um setup desse Você pode só repor o lubrificante Colocar lá as gotinhas de lubrificante Ou fazer esse completo Que é limpar tudo, desmontar, né Repor o lubrificante é normal Você vê quando estiver meio seco Então você vai lá e repõe Ou quando já não estiver no seu gosto, né Estiver um pouco mais rápido, um pouco mais bem Então você vai lá e repõe o lubrificante Agora esse setup completo Eu acho que é melhor você fazer quando você ver que o cubo está mais sujo já Você abrir ele Quando você abrir uma frechinha no cubo e ver que ele está sujo Já está na hora de fazer essa limpeza e lubrificação O tempo médio é uns 3, 4 meses Mas depende muito do jeito que você usa Do jeito que você guarda o cubo E outros fatores E também uma coisa que eu já ia esquecendo de falar Não esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu gostei E compartilhar o canal com algum amigo seu Para chegarmos logo a 5 mil inscritos Faltam menos de 800 Então vamos lá Próxima meta 5 mil Então vamos continuar aqui Agora eu tenho que pegar a chave E tirar todas as molas Todos os parafusos Que no caso aqui não tem, né Aqui são só as molas Então Vamos lá Então pronto Terminei de desmontar Como o meu cubo é magnético Ele fica montadinho assim Não cai, né Mas se o seu cubo não for magnético Já vai ter desmanchado inteiro Aqui estão as peças Vou colocar aqui as center caps E as molas E agora vamos desmontar o cubo de fato Para isso eu vou pegar o pano Opa Aqui o pano Vou abrir ele para ter uma área maior Para colocar o cubo E agora eu vou desmontar ele inteiro Posso tirar essa peça aqui Que é o core No seu pode ser só essa parte azul aqui E agora é a parte mais chata Que é limpar tudo isso aqui E também passar uma escova Eu esqueci de falar nos ingredientes Nos ingredientes Nos materiais que você precisa Mas é legal passar uma escovinha também Nessas partes aqui O cubo que é mais difícil alcançar com o pano Pode ser uma escova qualquer Mas se tiver as cerdas mais macias É melhor para passar no cubo Então Vamos começar E pronto Última peça aqui Só passar a escovinha Gente Lembre-se de passar bastante Nessas partes que tem textura aqui O meu tem essa colmeia Nessas partes aqui que são mais apertadas ali Passem bem a escova Para tirar bastante A sujeira Não ficar nada E Agora Como vocês devem ter imaginado Também tem que limpar essas peças aqui Não sei o nome delas Mas Tem que limpar também E é importante limpar também Muito bem Essa parte de dentro dela Que fica muito lubrificante velho E também muita sujeira Do parafuso E da mola Então limpem bem essa parte aqui Pronto Agora a próxima etapa É limpar Essa parte aqui O core O meu especificamente Tem que limpar bastante Porque ele é um core da GAM E eles são mais compridos Então acumulam bastante Sujeira Limpar bastante essas partes aqui de metal Para não enferrujar Isso aqui eu posso limpar Com uma parte seca do pano Para não enferrujar também E também Como esse meu É daquele com rosca ainda Eu posso passar uma escovinha na rosca Para ela não enferrujar E a última etapa É limpar Os parafusos e as molas Ou no meu caso Essas molas aqui Pronto Todas limpas aqui Agora o pano A gente não vai usar mais Pode guardar Opa Acho que veio uma aqui também Pronto Depois lavem esse pano Tá cheio de lubrificante E agora Tá na hora da montagem A montagem não vai ser normal Não vai ser igual Um 3x3 Você montaria normal Depois de um pop Primeiro a gente vai fazer o que? Montar o core Essas partes aqui Eu gosto de montar Lubrificando Mas se você quiser Você pode montar o cubo inteiro E depois Lubrificar O core Eu acho que fica muito mais prático assim Porque Eu já vou montando ele Lubrificado Então Eu posso colocar uma peça Dessa daqui E Colocar A mola No meu caso Como é um cubo da GAN Já falei né Várias vezes nesse vídeo Ele tem esse tipo de mola E pra lubrificar Esse tipo de mola Eu vou pegar Lubrificante para core Que é esse aqui Se você não tiver Um lubrificante Desse eu recomendo Que você compre um Mas se você não quiser comprar E também não tem Pode pular essa parte Então Pra lubrificar aqui Eu vou colocar A seringa ali dentro Ou o bico né E Colocar um pouquinho E agora Eu posso pegar Alguma coisa meio pontuda Tipo um palito de dente E espalhar ali em volta Vou lá pegar Agora que eu esqueci Pronto Está aqui em mão já Um palito de dente No caso Está verde na ponta E vou pegar E só Ficar girando aqui Para espalhar Está focando Aqui eu vou só girar Para espalhar Bem na mola E também posso pegar Uma coisa de bônus né Como essa aqui encosta Naquela parte preta Eu posso pegar um pouquinho Da lubrificante E passar Aqui Bem pouquinho mesmo Não precisa muito Só Para diminuir O atrito Isso evita Alguns problemas Que os cubos da GAM Tem E agora Depois que eu já fiz isso Eu posso Colocar Essa peça Aqui no core Para os cubos da GAM Eu gosto de apertar Até o parafuso Começar a aparecer Eu acho que é Uma posição boa Então Gente o foco aqui Está horrível Desculpem Desculpem Mas o foco Está muito ruim Então aqui Até passou Do que deveria né Então Deixa eu voltar um pouco Nessa posição aqui Mais ou menos Que é a que eu gosto De colocar Para começar o ajuste O parafuso Começando a aparecer Vai ser difícil De mostrar aqui Mas é o parafuso Começando a aparecer Nossa Hoje está difícil De ir com o foco E a próxima etapa É repetir Esse processo aqui Para todas as peças Para todos os centros Então Vamos fazer isso Pronto Terminei aqui Eu não vou colocar O último centro Porque vai ajudar Um pouco no final Então Não coloquem o último centro Se vocês estiverem acompanhando Esse vídeo E também Se você tem outro cubo Eu vou mostrar aqui Como é que você vai fazer Pegar aqui Esse cubo Que é o MF3RS Um cubo já bem antigo Não tão antigo né Mas Já é um pouquinho antigo E ele tem só uma mola E o parafuso Então aqui é bem simples Como é que eu vou fazer Vou desmontar Só um lado Para vocês verem O jeito que eu particularmente Gosto de fazer É lubrificar a mola Colocar um pinguinho De lubrificante Aqui nessa parte Depois Essa parte com lubrificante Colocar para baixo Na center cap Center cap não No centro Depois Lubrificar aqui A cabeça do parafuso Nessa parte daqui Vou pegar com um palito Melhor né De mostrar Nessa parte aqui E também Pegar e colocar No core Agora para quem tem um cubo Do tipo do RS3M Pode ser também O GTS3M Que é o mesmo ajuste Outros cubos É basicamente a mesma coisa Só que vai ter essa peça azul Então se você quiser Você pode lubrificar ela também Mas não é necessário Então Já explicado isso Vamos continuar Agora eu vou fazer a cruz Como você faria Num 3x3 Normal Resolvendo ele Vou pegar aqui os brancos Pode ser esse aqui Para começar E vou colocar ele aqui Já para começar a montagem Por enquanto Sem lubrificante nenhum Nas peças Agora eu vou pegar O azul Que é o oposto E vou colocar também Agora já está bem mais estável O core E terminar a cruz Com o vermelho E o laranja Lembrando de Seguir o padrão de cor sempre Para você não montar O cubo errado né E para isso você pode Pegar um outro cubo Que tem aí na sua casa E seguir os padrões Ou pegar um canto mesmo E vir aqui Colocar Desse jeito por exemplo Sabe que aqui Desse lado É o vermelho E para terminar a primeira camada Eu vou colocar os cantos Então Coloquei um canto Vou colocar Mais um canto aqui Mais um canto E O último canto Agora você vai começar A lubrificação Dessa Do cubo né Das peças Com ele já Com a primeira camada Montada Desse jeito Eu vou colocar Algumas gotinhas Nessas partes aqui Nas peças Em cima das peças De canto Para as peças Do cubo Eu vou usar Esse lubrificante aqui O Atomic Eu vou usar Duas gotas Mas você pode Por quando você quiser Não importa isso Mas o normal É colocar Entre duas E quatro Aqui nessa parte Depois você vai Por um pouco mais Então o que eu recomendo É você por Uma gota aqui E outra aqui Só isso Já vai ser o suficiente Uma gota aqui Assim Pode dar uma espalhada Nossa Deixei que ele Desse jeito assim E uma gota Aqui também Vou dar uma espalhada Também Pronto Tá aqui As duas gotas Já E agora Eu vou cobrir Esse lubrificante Com as peças Que vão naqueles lugares Desse jeito E as duas peças Que sobraram aqui Eu também vou colocar Mas agora Lubrificando As tracks Para as tracks Eu vou usar Um lubrificante Um pouco mais pesado Um pouco mais Biscoso O RNA Então eu vou passar Nessa parte branca Aqui Essa parte Já que não faz parte Da peça Cúbica mesmo Já é um pouco saltada Colocar assim Passando Aqui não preciso Deixar cair a gota Posso melecar Bastante Tá bom assim Colocar no lugar E agora Pegar outra peça Que vem aqui E lubrificar Do mesmo jeito Agora eu tenho Que por a última camada Eu posso montar Ela fora do cubo E depois colocar Como que eu faço isso? É só ir pegando E montando Ela aqui mesmo Se o cubo não for magnético É um pouco mais difícil Mas também É bem tranquilo O meu cubo magnético Já vai juntando Tudo Pronto Fiz aqui Segure bem Essa parte aqui Se o cubo não for magnético O meu É Como eu já falei Mas Eu posso pegá-la aqui E Colocar aqui em cima Mas ainda não Ainda não Porque a gente vai colocar Mais um pouquinho De lubrificante Aqui Só pra Terminar Então Pode ser em qualquer uma Dessas peças Eu vou colocar uma aqui Assim E do outro lado Eu coloco um pouco também E agora sim Eu vou colocar Aquela camada Que faltou Pronto Tá aqui E Como eu falei No final A gente ia Terminar Colocar A última peça Que encaixa no corpo E onde que ela está Tá aqui Fazer aquele mesmo processo De lubrificar Beleza E espalhar com o palito Gente Eu queria lembrar Que esse aqui É o jeito que eu gosto De lubrificar o cubo Então se você gosta De um jeito diferente Pode fazer tranquilamente Porque não tem jeito certo Mas Tô passando algumas dicas Aqui pra quem não sabe Lubrificar E quer uma ajuda Então Cada um lubrifica Do seu jeito Do jeito que quiser Não tem regra E também Não tá certa A ordem de Lubrificante Não tem ordem certa Que dizer né Vamos arrumar um pouquinho Beleza Não tem ordem certa Pra colocar o lubrificante Não tem Qual lubrificante certo Pra usar Isso tudo Você que tem que decidir Vou fazer aqui no dedo mesmo Que Não faz mal E terminar com a chave Cadê a chave Tá aqui E pronto Terminei Agora antes De pôr a center caps Que são essas aqui Você pode testar Como é que ficou o cubo É normal que ele fique Bem estranho Que ele fique Ou muito lubrificado Ou pouco lubrificado Que ele fique Muito solto Ou muito Apertado Mas isso você vai ver Depois Na regulagem O importante aqui É ver se ele tá Bem lubrificado Se não tá faltando Lubrificante Então agora Eu já posso pôr A center caps Lembrando de colocar Na ordem certa Nas posições certas Também já posso Tampar os lubrificantes Pra não ficar aberto Assim E agora sim Vou botar Mais normal Vou terminar aqui De resolver E aqui uma coisa Bem normal Que pode acontecer Quando você resolve Sem a center caps O que que é isso? É uma paridade De um cubo Que chama void Que ele justamente Não tem os centros O que aconteceu? Tem dois centros Trocados Dois meios Na verdade Trocados E pra resolver isso Você vai ter que tirar As center caps Do meio Dessa camada Do meio A segunda camada E colocar um pro lado Pode ser tanto pra esquerda Quanto pra direita E pronto Agora que vem a parte Da regulagem Mas isso é extremamente Pessoal Vou mostrar aqui De um lado Bom aqui eu falei Um pouquinho errado Mas vou falar de novo Então a regra É o seguinte Se o seu cubo Tá muito apertado Se ele tá preso Não tá tendo corte Aqui na nenhum Você vai ter que afrouxar Um pouquinho Girar o parafuso Ou a mola No sentido anti-horário Já se ele tá frouxo Igual o meu Eu mostrei aqui no vídeo Se ele tá frouxo Muito solto Querendo dar pop O tempo todo Corner twist Você vai apertar o parafuso No sentido horário Eu vou mostrar Como é que você faria Nesse cubo aqui Que é um cubo diferente O RS3M 2020 Que ele tem esse sistema aqui Eu tenho que ajustar A mola com o parafuso Até ficar bom O corta-quina E a questão dos pops Que é quando uma peça sai E também Com os corner twists Então eu tenho que achar O equilíbrio Entre corta-quina Elasticidade E corner twists E pops Depois que eu fiz isso Eu vou ajustar Essa peça azul Com essa chave aqui Até ficar com uma velocidade Ideal Uma velocidade que eu quero E pra um cubo Que só tem o parafuso mesmo É só ir apertando Igual eu falei pro Gun Depois de terminado isso Você pode fechar o seu cubo E ver se a lubrificação Ficou boa Dar os retoques finais Colocar mais lubrificante Tirar um pouquinho Com pano Aí vai a sua preferência Então gente É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês A melhorar o cubo Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau